Bom dia a todos. O título dessa mensagem é quem é o Espírito Santo? Nas mensagens anteriores que temos dado aqui no grupo do nosso ministério, tem nos revelado que os anos que estão diante de nós são os anos mais decisivos, não só do Brasil, do mundo, mas de nossas próprias vidas. Mas você que tem ouvido essas mensagens, eu acredito, já tomou consciência a esse respeito. E o ano de 2018 é o primeiro desses anos. Por isso, no último domingo, Deus nos levou a gravar uma mensagem especial chamada o Pacto de 2018. Nessa mensagem, Deus nos levou a estudarmos essa semana os últimos capítulos da vida do Senhor Jesus. Sabemos que uma pessoa prestes a morrer vê a importância dos momentos finais que ainda tem e, com isso, procura dar as suas mensagens mais importantes. E assim foi com o nosso Senhor. E Salvador Jesus Cristo. Os capítulos de 13 a 17 são os capítulos mais importantes que Cristo poderia nos revelar. E quando Deus, no domingo à noite, nos entregou essa mensagem, Ele sabia aquilo que Ele estava produzindo no nosso meio, que era um despertamento. despertamento para nos levar ao momento que estamos agora. Dessa mensagem, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? entender essa mensagem é urgente para a igreja do Senhor Jesus, mediante aquilo que está para acontecer. porque a Palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. E se não soubermos quem é o Espírito Santo, Satanás conseguirá nos confundir. Você compreende isso? Você compreende isso? Eu acho que é fácil de entender. Não é mesmo? Então, muitos estudaram na segunda, o capítulo 13, na terça, o capítulo 14, na quarta, o capítulo 15, hoje o capítulo 16, amanhã o capítulo 17. Porém, nós percebemos que, apesar de pessoas que nos acompanham há muitos anos saberem exatamente quem é o Espírito Santo, outras ainda não têm esse discernimento. E outros ainda, além de não saberem exatamente quem é o Espírito Santo, ainda acreditam na Santíssima Trindade Católica. Então, esse esclarecimento se faz necessário para todos vocês. Então, pegue a sua Bíblia e esteja em espírito de oração, porque o Espírito do Senhor Jesus, através da palavra que é Cristo encarnado, definitivamente lhe revelará quem é o seu Espírito. Pega a sua Bíblia e vamos dar continuidade. Abra, por favor, a sua Bíblia no capítulo 15 do Evangelho de João. Vamos até o versículo 5. Meu irmão, minha irmã, deixe a Bíblia falar ao seu coração, ok? A palavra de Deus é eficaz para dividir alma e espírito, juntas e medulas. E agora, nesse momento, a partir de agora, ela fará isso, ok? No final desse versículo, Jesus disse... Meus irmãos, quem está falando aqui não é um apóstolo. O apóstolo escreveu. Quem está falando aqui é o Filho de Deus. E lá no final desse versículo, ele disse... Meus irmãos, sem mim, significa o quê? O que você entende que significa sem mim? É Cristo que está falando. Então, ele está dizendo que sem ele, nada podemos fazer. Já vamos falar do nada, mas vamos falar do mim. Ele está falando aqui do anjo Gabriel. Sem o anjo Gabriel, nada podereis fazer. É isso que está escrito? Foi isso que ele falou, que João escreveu? Foi? Ou ele falou o seguinte? Sem a terceira pessoa da trindade, nada podereis fazer. Foi isso que ele falou? É isso que está escrito? Por quê? Não existe terceira pessoa da trindade, meus irmãos. Meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, só tem dois tronos no céu de soberania. Só tem dois tronos. Se você encontrar, de Gênesis a Apocalipse, um terceiro trono no céu, ao lado do trono do pai e do filho, eu queria que você me mostrasse. Eu queria... Você vai demorar, talvez, umas quatro eternidades ou mais para encontrar. E você não vai conseguir. Mas se você encontrar, você me mostra. Me mostra um terceiro trono. Ao lado, no meio, em cima, abaixo, do trono de Deus ou do trono do filho de Deus. Me mostra esse trono. Então, não existe terceira pessoa da trindade. Presta atenção no que eu vou lhe falar. Lá no céu, existia uma terceira pessoa que queria ser o dirigente máximo acima de Deus. Ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus. Está lá em Isaías. Ele queria colocar o meu trono acima das estrelas do céu. Ele não conseguiu colocar o trono dele lá. Mas, talvez, ele tenha colocado o trono dele no seu coração. Satanás. Eu estou falando de Satanás. Do anjo que era Lúcifer e virou Satanás. Porque, no coração e no meio da igreja cristã, evangélica, católica, mundial, internacional, ele já colocou. O trono dele já está lá. Talvez, você que está aqui nesse grupo, ainda entenda que existe um terceiro ser, uma terceira pessoa, um terceiro Deus, sei lá o quê. Porque é uma coisa tão confusa, que a Bíblia diz que é um mistério. Aquilo que a mãe das meretrizes, que é a igreja católica, e as filhas são as igrejas evangélicas, aquilo que ela tem na testa, ela deu-se o nome de mistério. Aí, quando você pergunta para um padre, para um pastor, inclusive adventista, o que é a trindade, ele fala assim, é um mistério. Eu não sei também, não. É tão complicado, é tão complexo, que é um mistério. Mas, vamos voltar para a palavra de Deus? Vamos voltar para a palavra de Deus. Bom, o que você entende por nada? Sem mim, sem Jesus Cristo, nada podes fazer. O que é nada para você? O que é que é nada? Vamos, vamos, vamos... Às vezes, a gente tem que ir para o dicionário, porque a mente dos cristãos está tão confusa, eles estão com a mente tão obstruída, que a gente tem que tratar, às vezes, que nem trata uma criança. Tem que ir no dicionário e tem que ler lá. Leia aí, meu filho, o que significa nada? Nada é um pouquinho, um pouquinho de coisas poderão fazer sem mim, é isso? Nada é mais ou menos, olha, algumas coisas vocês vão poder fazer através de mim, outras não. É isso que significa nada? Hein? Nada é nada. Sem mim, nada podes fazer. Simples, não é simples. A gente não podia parar aqui para saber que é um espírito de... O Espírito Santo não podia parar aqui? Já podia parar aqui. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Vamos deixar a Bíblia falar. Nesse mesmo capítulo, nesse mesmo capítulo, no versículo 4, aliás, no versículo 5, aí no final, né, depois a gente vai ler no 4, ele diz o seguinte, Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu, nele, e eu, nele, e eu, Jesus, nele. Será que precisa interpretar? Será que precisa interpretar? Esse dá muito fruto. Permanecei em mim, e eu permanecerei em... Onde é que Cristo vai permanecer? Onde é que Cristo vai permanecer? Ele disse que permaneceria em algum lugar. Onde que é? Ele falou que permaneceria em vós. Lá no capítulo 13, quando ele disse tudo o que iria acontecer com ele, e tudo o que iria acontecer à volta dele, a traição, Tomé fala assim, mostra-nos o caminho. Aí, ele virou para Tomé e falou, Tomé, eu sou o caminho, a verdade, e a vida. Ele falou que ele era o quê? A verdade. Aí, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 17, ele disse, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Nossa, mas por que o mundo não pode receber esse Espírito, hein? Será que todos receberam? A Cristo? Ou apenas alguns? Veio para aqueles que eram seus, porém, eles não o receberam. Que coisa, né? De quem será? Quem será? João, Cristo falou para Tomé que ele é a verdade. Aí, aqui, ele toca novamente nesse assunto. O que ele queria com isso, hein? Bom, vamos continuar. Ah, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. As pessoas não conheceram a Cristo. Pelo menos não conheceram a verdade que era Cristo. Aí, ele continua. Vós o conheceis. Então, ele está falando para quem? João, Pedro, Tomé, Felipe, Bartolomeu, Judas Iscariote, Judas, ele está falando com quem? Com os apóstolos. Vocês me conhecem, ok? Vós o conheceis, por quê? Ele habita convosco. Quem que estava habitando com Cristo? Quem ficou três anos ali com os apóstolos? Cristo habitava com os apóstolos e os apóstolos habitavam com Cristo. Não foi assim? Eles abdicaram de tudo. Pedro parou de pescar, João e Tiago parou de pescar e ficaram três anos andando, habitando, morando, comendo, bebendo, dormindo, acordando com o Senhor Jesus. Não é isso? Ele habita convosco. E, presta atenção, eu habito convosco, ele habita convosco, Cristo sempre falava na terceira pessoa, aprenda isso. O filho do homem. Então, ele sempre falava na terceira pessoa, ele dizia o seguinte, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu estou com vocês aqui em carne e osso e eu estarei dentro de você em espírito. Aí, para acalentar, para confortar, ele vira para os apóstolos e diz, meus irmãos, o que é deixar alguém órfão? É abandonar a pessoa, não é? Quando um pai morre, a mãe morre, os filhos ficam o quê? Eles ficam órfãos. Cristo está dizendo que não vai deixar eles. voltarei para vós. Quem voltará? Quem voltará? Eu voltarei. Eu, quem? Cristo. Eu voltarei para vós outros. Porém, não voltarei mais em carne, mas em espírito. Meus irmãos, precisa interpretar isso aqui? Precisa? Aí ele continua, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo em você. Eu viverei em você. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu pai e vós em mim e eu em vós. Eu em vós. Que é o Espírito Santo? É o próprio Senhor Jesus em espírito. Eu em vós. Precisa interpretação ou é só ler? É por isso que eu estava comentando que eu estava achando que vocês não estavam lendo a Bíblia, porque está escrito. No versículo 23, ele diz que não apenas ele em espírito iria morar conosco, mas o seu próprio pai em espírito também iria morar em nós. Aí está escrito lá no 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o honrará e viremos... Viremos quem? Hein? Viremos quem? Eu e meu pai. Tem mais alguém aqui no texto? Satanás está aqui, que é a terceira pessoa da trindade católica? Trindade católica não, trindade evangélica. Trindade adventista, que é a mesma trindade pagã. Aqui ele está fazendo alusão a ele e o pai. Ele está dizendo que vai vir uma terceira pessoa habitar em nós? Não. Eu e meu pai viremos para ele e faremos morada. Meus irmãos, a Bíblia é clara. não precisa de interpretação. É só você ler. É só você ler. Aí no capítulo 16, Cristo prepara-nos para a perseguição daqueles que não conhecem nem a ele nem a Deus. Ele fala do futuro. No capítulo 16, no versículo 2. Vamos no 1. Está escrito. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Olha isso. Sabe por quê? Porque a gente diz que o Espírito Santo, que a trindade católica adora, a terceira pessoa da trindade, é o próprio Satanás, é o próprio Lúcifer. Então, todos aqueles que denunciarem isso, que pregarem isso, aqueles que adoram a Satanás, que é a terceira pessoa da trindade católica e também evangélica, vão querer nos matar porque vão falar que nós estamos blasfemando contra o próprio Satanás. Porque, entenda uma coisa, blasfemar contra o Espírito Santo, blasfemar é alguém se colocar no lugar de. Você sabia disso? Blasfemar é alguém se colocar no lugar de. Então, eles vão nos perseguir. Eles farão isso porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. Ele está me ensinando uma terceira pessoa aqui? Hein? Aí ele diz, Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que o vou-las disse. Não vou-las disse porque desde o princípio eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Meus irmãos, precisamos definitivamente entender que o Espírito que nos conduz a toda a verdade é o Espírito da verdade que é a verdade que é o Senhor Jesus. Para encerrar no capítulo 17, que é o último capítulo do estudo que estamos fazendo, Cristo vira para mim e para você e diz que entender o que nós acabamos de pregar agora significa você perder ou não perder a eternidade ao lado de Deus. Olha a importância de entender isso. No capítulo 17 está escrito o seguinte, vamos ler desde o primeiro versículo, presta atenção. Cristo sabia que estava chegando a sua hora. Ele vira para a igreja e diz tendo Jesus falado estas coisas, que coisas? As suas últimas mensagens, capítulo 13, 14, 15 e 16, levantou os olhos ao céu e disse Pai, é chegada a hora e glorifica o teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, conferiu para quem? Para a terceira pessoa da trindade? Não, conferiu apenas para o seu filho, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Cristo vai conferir, vai entregar a vida eterna para mim e para você, que acreditamos nele, não em três deuses. E ele diz a fórmula da vida eterna, no capítulo, no versículo 3, ele diz a fórmula, e a vida eterna e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Meus irmãos, precisamos chegar à plenitude e estatura de Cristo. Efésios 4, diz que Deus entrega dons à igreja para que ela alcança essa plenitude e alcançar essa plenitude é estar edificado na verdade. Para quê? Para não ser levado por ventos de doutrina, porque senão não cresceremos como um corpo. Vamos ler isso pela palavra de Deus? Vamos lá em Efésios 4, versículo 11. Está escrito. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, de mim e de você, para o desempenho do seu serviço. Que serviço? A edificação do corpo de Cristo. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de quem? Da terceira pessoa da trindade? Hum? Do Filho de Deus. a perfeita varolinidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que? Para que, meus irmãos? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo vento de doutrina. pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade, seguindo o Espírito da verdade, que é o próprio Filho de Deus, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem? Todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, cada parte tem que cooperar. Eu tenho que fazer minha parte, mas eu não farei a sua parte, muito menos Deus. Você tem que fazer a sua parte no corpo. Ok? Efetua o seu próprio aumento, o aumento de nós, o corpo, para edificação desse mesmo em amor. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia é inconfundível. O grande problema é que homens fazem três horas de pregação com meio versículo bíblico. Se você ler a Bíblia, se você orar antes de ler a Bíblia e falar, Senhor, fala comigo, porque tu és a palavra. Revela minha mente, ao meu coração, a verdade sobre esse assunto. Se você fizer o que nós fizemos agora, se você vai saber a verdade sobre qualquer aspecto da Bíblia e fora da Bíblia. Mas é preciso que você faça isso de todo o seu coração. É preciso que você abdique dos dogmas, dos conceitos humanos, das fábulas, que infelizmente estão impregnando cada dia mais as religiões, particularmente a religião evangélica, porque a católica, todo mundo sabe que tem um montão de heresias, mas essas heresias que faziam parte da mãe, que é a mãe das abominações, hoje fazem parte das filhas. E se você não buscar por você mesmo o ensinamento da palavra de Deus e aceitar aquilo que Satanás ensina por boca de pastores caídos e apostatados, você não vai estar preparado para o que está para acontecer diante de nós. Ok? Eu faço votos que você tenha entendido a mensagem que Deus gostaria que você compreendesse para esse dia e que você não apenas se satisfizesse em conhecê-la, mas que você a divulgasse. O nosso ministério é um ministério humilde. Estamos há 17 anos trabalhando sem apoio. Essa que é verdade. sem apoio. O apoio é pífio. Se não fosse Cristo a ser o nosso provedor, já teríamos parado há muito tempo, meus irmãos. Há três anos atrás, montamos o ministério, fizemos a formalização do ministério, lá no Conselho das Igrejas Evangélicas, estava tudo certo e infelizmente, pessoas que não estavam andando na presença de Deus, lesaram o ministério. Isso provocou uma ruptura, uma coisa terrível. Então, de tempos em tempo, somos atacados, somos perseguidos, justamente porque queremos dar essa mensagem, uma mensagem simples, uma mensagem óbvia, mas infelizmente, às vezes, o óbvio é tão óbvio, que as pessoas não conseguem percebê-lo. Então, eu faço votos, que você nos ajude. Você que está aqui nesse grupo, tem sido privilegiado, pessoas estão lá no Facebook, aguardando as mensagens, e não temos estrutura para preparar e botar essas mensagens, editar um vídeo, colocar no YouTube, colocar no Facebook, não temos ninguém para nos ajudar, estamos sozinhos, essa que é verdade. as pessoas, elas querem receber, mas elas não querem dar, e quando eu digo dar, não é dinheiro, não, sabe por que? Meus irmãos, tudo aquilo que nesse momento, nós não estamos precisando, é de dinheiro. Fizemos um pacto com Deus, e Ele está sendo nosso provedor. Graças ao nosso bom Deus, estamos na melhor situação de toda nossa vida. E olha que já tivemos, em alguns momentos, situações bem favoráveis, mas nada se dentro que estamos. Precisamos de ajuda de pessoas, pessoas que estejam dispostas a trabalhar pela causa do evangelho, pessoas dispostas a compartilhar, a fazer um vídeo, colocar no YouTube, compartilhar esse áudio, mas parece que as pessoas têm vergonha. Jesus disse que aqueles que se envergonharem dEle diante de Deus, eles se envergonharem delas diante do seu próprio Pai. Então, agora, é lógico, a pessoa não está buscando a Deus, ela não está firme na fé, ela, no máximo que ela faz é ouvir, compartilhar, já é muito para ela, mas, quem sabe, você que está me ouvindo, foi impactado por essa mensagem, e vai querer compartilhá-la, pelo menos com aqueles que você ama, que talvez esteja adorando a um espírito, que não sabe nem quem é, e é Satanás que está recebendo o louvor dessas pessoas, se colocando como um terceiro Deus, talvez você queira alertar essas pessoas, então faça isso, tá bom? Que Deus abençoe a todos, e que possamos avançar no conhecimento da verdade, para que Efésios 4 se torne realidade nas nossas vidas, e que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeição e varolinidade à medida da estatura e plenitude de Cristo. Essa será a única maneira de não sermos arrastados por ventos de doutrinas. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Bye, bye. Inscreva-se 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 E aí